Alô galera, saudações, vamos agora ficar por dentro das novidades que está para chegar nesta quinta-feira dia 25 de abril de 2024. Está vindo aí mais uma mega manutenção, eu tenho aqui em mãos uma informação exclusiva para vocês, já é 100% oficial, está vindo aí uma box exclusiva da Internacional de Milano. Ela foi campeã da Liga Italiana, a Internacional é uma grande parceira da Konami e por isso teremos uma box exclusiva para esta quinta-feira dia 25 de abril de 2024. A box vai nos oferecer 5 jogadores 100% free galera, eu vou estar contando tudo para vocês agora neste vídeo. Mas antes já peço uma coisa, chegando agora já deixe seu like, compartilhe este vídeo e estamos juntos. Repito, deixe seu like que eu vou contar tudo para vocês galera. Vamos começar primeiro pela previsão box do P.O.T.W. com um giro 100% free. Temos aqui uma previsão exclusiva oferecida pelo mestre cobra, a lenda. Caso você queira já comente aqui neste vídeo sua previsão também para quinta-feira, quem você acha que vem pela box do P.O.T.W. com um giro 100% free. Comente aqui agora neste vídeo sua previsão para quinta-feira. E nossa previsão está insana. Temos aqui nessa lista o Bruno Fernandes representando o Manchester United. Temos aqui também o Bernardo Silva representando o Manchester City. Colocamos também nessa lista o Alexander Arnold representando o Liverpool. Temos aqui também o Goretzka representando o Bayern de Munique. Lucas Vargas representando o Real Madrid. Temos aqui também o Gonzalo Ramos representando o Paris Saint-Germain, o PSG. Temos aqui também nessa lista, galera, o Lionel Messi representando a Inter Miami. Colocamos também nessa lista o Acebe, jogador da Internacional de Milano. Temos aqui também o Bayley, jogador do Aston Villa. Colocamos também nesta lista o Eze, jogador do Crystal Palace. Temos aqui também o Iago Aspa, jogador... Me corrija aí, jogador do Real Sociedad. Não, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui agora. Tão preciso da sua ajuda. Qual time o Aspa joga? Comente aqui agora neste vídeo, porque ele está nessa previsão para quinta-feira. É o Real Sociedad? Me parece que é o Real Sociedad. Me corrija aí, viu? Temos aqui também o Antônio Sivera, jogador do Alavés da Liga Espanhola. Sendo que o Aspa também joga na Liga Espanhola. Então, galera, já me ajude aí. Comente aqui. Qual clube o Iago Aspa joga? Tô curioso, tô curioso. Quero saber a sua opinião. Vai, galerinha. Essa é a nossa previsão para esta quinta-feira. Fox do P.O.T.W. nos oferecendo um giro 100% free. Tô curioso. Comente aqui agora neste vídeo a sua opinião também para a box do P.O.T.W. desta quinta-feira. Box super apelona. Agora vamos falar um pouco sobre jogadores grátis. Não acabou não, viu? É muita coisa que tá vindo por aí. E o assunto agora, galera, vai ser... Internacional de Milano. A Internacional foi campeã. Da Liga Italiana. Já vamos aqui deixar nossos parabéns para a Internacional de Milano. Parabéns Internacional. Mais uma vez campeã da Liga Italiana. E, galera, como já sabemos, a Internacional é uma grande parceira da Konami. E, por isso, teremos uma exclusiva nesta quinta-feira. Por quê? Tá vindo aí, galera? Uma campanha que vai nos oferecer 5 jogadores 100% free. Já tenho aqui em mãos os jogadores que vai estar disponível nesta box pra gente. Vai ser uma box de giros grátis, galera. Provavelmente vai ser uma box que vai chegar direta. Tu vai estar jogando alguns eventos. Ou pode ser também que seja através de bônus de login. É um ponto a ser analisado nesta quinta-feira. Vamos ficar de olho aqui na manutenção pra ver como que vai ser essa box exclusiva. E tá aí, ó. Já é 100% confirmado. 100% oficial. Altaro Martinez. Temos aqui também o Barella. O Dimaco. Lateral... Lateral esquerdo. Temos aqui também o Calharnogru. E o Pavá. Esses 5 jogadores já está 100% confirmado em uma box com giros free, galera. Tu vai poder pegar esses 5 jogadores aqui, ó. 100% grátis. Repito, é 100% oficial. Vamos ganhar esses 5 jogadores 100% free. Chegando nesta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Informação exclusiva pra vocês. Esse é meu patrão! Então tá aí, galerinha, vindo aí. Boxe da Internacional de Milano. Agora vamos falar um pouco sobre épico, porque domingo que vem vai pegar faísca. Eu tenho aqui, galera, algumas informações sobre os épicos de domingo. Vamos dar uma olhadinha aqui na box que tá disponível. Neste momento, temos a box do Bayer de Munique. Uma box top com LAN, que tá pegando 104 de over, galera. Deram um overall lançando pro LAN. Surpreendeu muita gente. Essa box é exclusiva. Temos aqui também o Matthaus, que joga muito. E pra fechar, o Van Paiten. Tá aí pra vocês, ó. E agora, quem serão os próximos épicos de domingo? Galera, temos aqui a informação oficial da Konami também. E aqui nas informações da Konami, dá pra ver a lista que ela falou tá acontecendo. Seqüência foi Saviola e o LAN. Esses dois já veio. Então a próxima atração aí do jogo vai ser o Albertini. Então, provavelmente, nesta quinta-feira, a Konami vai anunciar uma box exclusiva de italianos. Provavelmente vai ser uma box de italianos com Albertini pra fechar aqui essa lista que a Konami soltou aqui pra gente no jogo. E galera, vou mostrar aqui os jogadores que podem chegar nesta quinta-feira. Deixa eu de colocar nessa lista aqui o Nesta. Se for box de italiano, galera, vai ser isso aqui, ó. Tipo, Albertini. Pode vir também o Van Basten. Então pode ser Van Basten, Albertini e o Turan. Ou pode ser também o Nesta na box, galera. Beleza? Então, ó. Previsão pra domingo. Turan pode tá vindo aí representando a Juventus. Temos também a opção dois Davies. Albertini que já é 100% confirmado. Van Basten. E temos também o Nesta que está no banco de dados representando... Representando a Lazio, galera. Que lindas! Não podemos esquecer, caso o Albertini não for liberado neste domingo que vem, tem uma possibilidade também, galera, de pintar uma box exclusiva da Spanish League, entendeu? Box da Spanish League. Assim que essa box for anunciada, galera, vai ter aí, ó, um jogador incrível. Vindo aí. Porque o Kaká já está no banco de dados. Dá pra ver aqui o Kaká representando o Real Madrid. Isso aqui também é uma versão do Iniesta. Então, ó. É um ponto arsenalizado. Assim que for anunciado o destaque da Spanish League para domingo. Tendência é que o Kaká tá vindo aí, galera. Tem uma box exclusiva. Beleza? Que promete, viu? Tá aí também uma previsão já aqui pra vocês para este domingo que vem. Box de épico. Caso tu queira, deixe aqui nos comentários deste vídeo a sua opinião também. Quem serão os próximos épicos? Dá pra ver que o LAN já veio. Agora vamos dar uma varrida aqui no jogo e ver o que pode ser atualizado a mais além disso, galera. Vou estar analisando tudo aqui pra vocês. Aqui na Xbox dá pra ver que temos a box do Romário que sai nesta quinta-feira. Essa box de épico vai sair quinta-feira e deve chegar uma outra box. Espero que a Konami continue a lançar novos épicos dos clubes brasileiros. Seria top ver novos lendários dos clubes brasileiros. como ela fez com essa versão do Romário. Espero que isso aconteça. Será bem bacana por parte da Konami, galera. Temos aqui também uma box do Showtime que sai nesta quinta-feira. A box do PLTW também vai sair quinta. Temos aqui a box da Liga Mexicana que sai quinta-feira também. Temos várias boxes que vão ficar por mais cinquenta... cinquenta e dois dias. E aqui também uma box do contrato selecionado que fica por mais dezesseis dias. E não dê mais aqui em boxes especiais. É isso que irá acontecer. Vamos agora dar uma olhadinha aqui, galera, em pacotes. Aqui em pacotes prêmios. Temos aqui o pacote do Guardiola como técnico. Xavi Alonso que vale muito a pena. Zico está disponível ainda. E o pack do Messi que está por mais cinquenta e oito dias. Esse pacote vale muito a pena, galera. Compre logo antes que esse pacote desapareça. Repito, vale a pena comprar o pacote do Messi. E também essas duas versões aqui. Guardiolas e Xavi Alonso está muito boa. Técnico vale a pena comprar também. Tem mais. Esse Xavi Alonso aqui, galera, tá? Ele faz subir o overall de vários jogadores. Tipo, o Lan pega cento e três com o Guardiola. Com o Alonso ele pega cento e quatro. Esse técnico é bem bacana. Se você gosta de overall alto, pode comprar esse técnico aqui que você vai curtir, viu? E tem mais. Ele é contra-ataque rápido. Um dos estilos de jogo mais curtidos aqui no mobile. Galera, agora bora falar um pouco sobre moedas. As moedas faz tempo que não chegou uma promoção pra gente, né, galerinha? Vindo aqui na loja, será que dessa vez a Konami libera uma promoção de moedas? Tá aí um ponto a ser analisado. Bora ficar de olho pra ver se a Konami solta uma promoção de moedas aqui versão global. Porque faz muito tempo que não houve nenhuma promoção de moedas pra gente. Então bora cruzar os dedos e ver se acontece nesta quinta-feira. Aqui na lojinha, galera, pode ser que tenha alguma atualização nesta quinta. Tipo, com jogadores da Internacional de Milano. Pode ser que ela coloque alguma coisa por aqui também. A lojinha, no momento, tá meio abandonada. Não tem muitas novidades por aqui. Mas lembrando que tudo pode acontecer. E a Konami pode nos surpreender aqui na lojinha também nesta quinta-feira. Vamos verificar aqui eventos. Vamos ver o que vai acontecer aqui em eventos PVP. Que no caso é eventos online. E por aqui, galera, dá pra ver que temos alguns eventos que vão ser também atualizados nesta quinta. Tipo, esse evento temático será atualizado quinta-feira. Temos aqui também um evento temático da Liga Brasileira. Esse evento de desafio também será atualizado. E esse evento de ranking temático também será atualizado nesta quinta-feira. Aqui o que vai acontecer, ela vai colocar mais eventos pra gente, nos oferecendo moedas como sempre. Em eventos contra a IA, por aqui, galera, também terá alguma atualização. Temos aqui esse evento de túnel da Liga Mexicana. Um outro da Liga Brasileira. E fica por isso, ó. Dois eventos serão atualizados nesta quinta-feira aqui. Em eventos contra a IA, galera. A Liga Futebol TM vai demorar um pouquinho pra ser atualizada. Dá pra ver aqui a data. Vai ser atualizada no dia 8 do 5. Então, fica por mais um tempo aqui, ó. A Liga Futebol TM a ser atualizada. O passe de partida é a mesma coisa. Não teremos atualização no passe de partida. Tá em missões. Vindo aqui em missões. Vamos aqui em objetivo. Esse objetivo vai ficar por mais 44 dias. E vindo aqui em passe de partida, galera, dá pra ver que não será atualizado também nesta quinta-feira, não. Então, vai ficar por mais algum tempinho aqui, ó. A ser atualizado o passe de partida. No demais é isso, galera. Foco total para esta quinta-feira. Box exclusiva da Internacional de Milano com 5 jogadores 100% free. Teremos também box do POTW. Vindo aí, galera, com giros grátis. Que lindas. Repito pra vocês. Estaremos em live aqui no YouTube nesta quarta-feira, a partir das 11 horas da noite. No aguardo de todas essas novidades. Cola aí com a gente. Uma live bem bacana, com muita resenha. E aguardando as novidades. Repito, live nesta quarta-feira, a partir das 11 horas da noite, aqui no nosso querido YouTube. Curtiu o vídeo? Deixe seu like e compartilhe. Um grande abraço. legislature de todo mundo. E aguardando as novidades. E aguardando as novidades. E aguardando as novidades. Adipto, se você quiser fazer o negócio de que eu vou fazer. Como um tempo lá? E ai? 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 Se inscreva no canal.